E você que gosta de feira, corre aqui para a Praça das Três Caixas d'Água, que já está acontecendo aqui o Giro Empreendedor, que vai até domingo só, é só esse final de semana. Então se programa aí e vem com a gente conhecer. A ideia é cada vez mais gerar emprego, renda, aumentar o turismo, dar mais opção para a nossa população e tem algumas novidades aí que em breve eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É fundamental que o poder público tenha esse olhar para o empreendedorismo feminino e para as mulheres como um todo, porque hoje é uma oportunidade de que elas possam trabalhar em casa, fazer o seu primeiro preparo em casa e depois estar vindo aqui, estar vendendo, estar expondo. Então assim, é muito importante para que a gente também movimente essa economia. O empreendedorismo, a economia solidária, o turismo, tudo isso faz parte do Giro Empreendedor que vem com essa nova cara, essa nova roupagem aqui na Praça das Três Caixas d'Água, nos finais de semana, com mais de 30 empreendedores, com a gastronomia, com o artesanato, prestigiem. Esse evento na nossa cidade, Porto Velho, precisa de mais eventos assim. Hoje se você ver a praça lotada com a família, música ao vivo, o Giro está lindo, o Giro faz parte já de Porto Velho e os finais de semana é aqui na Praça das Três Caixas d'Água. Legenda Adriana Zanotto